Nós vamos conversar com a Duquesa, cantora de rap, integrante do selo Bugnaip. E aí, Duquesa, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que todos estão? Tudo ótimo, prazer receber você aqui. Então, vamos começar assim, do começo. Fala pra gente como é que você começou a cantar, como é que você entrou no rap. Eu entrei no rap meio de que paraquedas, assim, porque... Eu nem sabia que eu sabia cantar, de primeira. E aí eu gostava de escrever, eu gostava de poesia, mas não era uma coisa que eu cantava e que eu colocava em prática isso, ou idealizava que eu iria cantar. E aí um amigo meu, ele é produtor musical, que é o Robert Beats, e aí ele escreveu um refrão pra mim, e ele fez a produção de um beat e falou, vai, canta isso aqui, vê como é que fica, me manda um áudio. E aí ele gostou, e aí acabou colocando numa música, e essa música foi lançada em 2015. E aí foi quando eu precisava de um nome, eu falei assim, não, vai ser Duquesa, aí entrei como Duquesa. E aí em 2017 eu voltei fazendo um Bombepe, que foi totalmente meu, assim, a escrita, a composição inteira foi minha, e aí a gente gravou e lançou. E aí começou. Maravilha. E aí você está com um novo trabalho agora, que é o single One Time, foi realizado junto com o Bivolt e com a Onika. Como é que funcionou essa parceria? Como é que você chegou? Realmente mulheres estouradas na cena nacional. Muito massa. Muito massa. Como é que aconteceu essa parceria? Onika era uma menina, assim, que eu falava assim, pô, eu quero fazer muito um som com ela. E Bivolt, tipo assim, eu já acompanhava Bivolt há muito tempo, velho. Era tipo assim, você ter entrado na cena do rap, e não ter conhecido Bivolt, tipo assim, de mulher, tipo assim, tinha Carol de Souza, tinha a própria Carol Concar, tinha outras meninas também que cantava, a Drica Barbosa, e tinha a Bivolt que já estava na cena há muito tempo antes de mim. E aí eu falei assim, eu quero fazer também um som com o Bivolt um dia, e a Onika já me seguia, e a gente já tinha trocado ideia ali, de tipo, vamos fazer um som. Aí os fãs também falavam assim, ah, Duquesa e Onika, quando é que vai ser? Opa, deu uma... Tava matutando aqui, tinha que fazer um som junto. Deu uma travada na conexão. Agora voltou, voltou. Voltou. Voltou? Voltou, pode seguir. Tá bem agora, tô me ouvindo bem? Bem. Então, aí depois que a galera começou a compartilhar um vídeo meu de cover, do Djavan, e aí a Bivolt viu esse vídeo e começou a me seguir também. E... Eu não sei se exatamente por conta do vídeo, mas ela em algum momento me seguiu, e aí eu imaginei que fosse por conta do vídeo, porque a galera estava compartilhando muito, 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 muito esse vídeo. E muita galera que a Bivolt conhece. E aí você... E... Você faz cover também? E aí ela me seguiu e eu falei assim, mano, você faria um som comigo? Você faria um som comigo? E ela falou assim, vamos, vamos e tal. E aí eu marquei a sessão no Go. Uma com a Anika e uma com a Bivolt, porque eu imaginei dois formatos de sons. Eu imaginei um formato mais puxado para a R&B com a Bivolt e um formato mais de trap com a Anika. E aí aconteceu, tipo assim, estava chovendo muito em São Paulo, é trânsito, a Anika estava muito longe do estúdio. E aí chegou quase no mesmo horário que a Bivolt. E aí eu falei assim, mano, vamos fazer um som. E aí a Bivolt falou assim, amiga, eu imagino que sou nós três. Vamos fazer nós três, eu conheço já a Anika, a gente já se gosta. E realmente elas são muito amigas já. E eu falei assim, ah, então, vai ser isso aqui. Vai ser nós três e é isso. Maravilha. E surgiu o One Time. E que tem uma pegada diferente, né? Eu vi aqui, é apresentada como um trap soul. Como é que foi pensada essa estética sonora? Cada uma mandou uma parte, e aí meio que bateu, vocês decidiram que ia ser sobre uma temática específica. Como é que foi a criação? Então, a gente pensou, como tinha esses dois formatos, que saiam dois sons, eu pensei um mais R&Bzinho, e aí com mais um trap, e o trap soul é um pouco isso, né, velho? O trap soul é o R&B junto com o trap, e que é o trap soul, que é o novo trap, o R&B indie, que chama agora, né, o Breeze on Tyler, aquela Summer Walk, enfim, uma galera da nova geração de R&B, faz o trap soul. E aí, de alguma forma, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui a primeira a fazer a, a, a parte, né, a minha parte foi a que inicia o som, e eu fiz a primeira parte, e aí, velho, eu pensei nisso, eu falei assim, amiga, eu pensei nisso, vocês curtiram a ideia? E ela falou assim, amiga, vamos, vamos para as meninas usarem de recado mesmo, para os caras, para as meninas, enfim, para todo mundo, para os boys, para as girls, para todo mundo assim, tipo, ai, sai do meu pé, quero curtir agora, me dar um tempo, sabe? E tem essa gastação, na hora do estúdio, tem essa gastação nossa mesmo, de, é quem nunca, teve uma pessoa que você falou assim, ah, é bom, mas dá um tempinho, né, isso é bom, mas eu não quero agora, sabe? Aquela ideia, e aí, as meninas fizeram a parte delas, e aí, entrou em consenso toda a ideia que a gente queria, e por último, por incrível que pareça, foi o refrão, ou quando o gol falou assim, o gol falou assim, Duque, tá, as três partes prontas aqui, só falta o refrão, o que é que vai ser o refrão? Aí eu falei, ah, isso é bom demais, meu, mas eu te fiz uma vez, e aí, muito bom, muito bom. Agora, o clipe foi lançado agora, dia 30 de junho, em pouquíssimo tempo, e já tem mais de 11 mil visualizações, ou seja, sucesso. Se você esperava, assim, um retorno tão rápido, a que você acha que, a que você acredita a esse sucesso? Bom, eu acho que a gente já começou acertando, e tendo, fazendo um gol, digamos assim, porque a gente uniu três mulheres, que são de praticamente vertentes diferentes, e não, sabe, a gente tá dentro do hip hop, mas, eu já me dedico ao R&B, a Unica já se dedica ao trap, então, a gente transita ali nos subgêneros do hip hop, e a gente teve cada uma personalidade diferente dentro de um som, então, a gente já marcou nosso primeiro gol nisso. As pessoas têm tento e falado muito, também é muito porque as meninas saíram um pouco desse cenário de São Paulo, as meninas fizeram pela primeira vez, assim, uma música com uma outra mulher da Bahia, do Nordeste, e que estão dentro do mesmo cenário que elas, de alguma forma. E aí, as pessoas não sabiam exatamente o que é que esperar desse som, tipo, o que é que vai vir aí? Tipo, vai vir um R&B, vai vir um trap, vai vir um bombap, então, a galera ficou nessa expectativa, cada um chutando uma coisa, será que é isso, será que é aquilo, e acabou que foi um pouco de tudo, mas com a nossa cara, nossa individualidade, e um pouco de nós, do nosso trabalho que a gente apresenta. Então, eu esperava que fosse bem comentado, mas eu acredito que o One Time ainda vai surpreender muito. A gente está recente ainda, lançamento um dia desse, acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Com certeza, com certeza, tem uma galera já elogiando aqui o som, então, vamos botar um pedacinho do clipe para todo mundo ouvir. Baby, não para, começa e não para, essa boca me cala, não entendo nada, do que você me fala, só pensa e não para, só pensa e não para, só pensa e não para, eu consigo te sentir aqui dentro, só pra passar o tempo, te amo só nesse momento, só nesse momento, atravessa a porta, me beija na rua, me chama de sua, por isso eu não entendo, por isso eu não entendo, é fingindo frio, queimando por dentro, tudo transcende quando tá perto, se a mágoa me abraça, te ativar meu pior, baby, eu juro te daria, e te daria o meu melhor, mas me deixa um pouco só, me deixa um pouco só, você sabe onde mais, baby, não só de peço on time, 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 muito bom, muito bom, do queza, parabéns, agora vem a casa, você falou que ficava esperando, será que vem um trap, será que vem um rap, e será que vem um grime por aí, só para contextualizar aqui para a galera, grime é uma nova vertente, as pessoas não gostam que chamem de rap, é considerado já um outro estilo, mas está dentro do universo, e aí duqueza, vem um grime por aí, você pretende arriscar, quais seus planos futuros? Véi, eu acho que em toda a minha caminhada de música, eu acho que não teve nada que eu falei um não, sabe, acho que eu nunca cantei reggae, acho que eu nunca cantei reggae, mas já cantei muita coisa, muito porque eu me desafio muito de tipo, será que eu consigo isso, será que eu consigo fazer isso, e será que vai dar bom, eu gosto de sair testando coisas, eu acho que grime, é uma loucura, tipo, o plano de grime é uma loucura, tipo assim, influência de várias coisas, de vários elementos, e uma mistura louca, e eu nunca fiz, mas eu gosto muito de drill, drill eu acho que eu quero arriscar daqui, sei lá, pra final e início do ano, lançar algumas coisinhas assim, mas atualmente, eu tô arriscando mais, a explorar os gêneros do meu estado, a gente já fez um pagodão, já fez umas músicas mais dançantes agora, e é muito isso agora, mas tá esse momentozinho, mas sempre a R&B, R&B é minha praia. E vem cá, você é integrante do selo Bugnaip, você é bem nova, como é que pra você, assim, trabalhar nesse grande selo, que tem Line, que era o Tiniz, e o próprio Mano Brown, Racionais, criadores desse mundo, como é a sensação de estar nesse espaço? É meio louco, porque, mas ao mesmo tempo, é aquela coisa de sentir que é possível, sabe? Eu escutei Racionais pela primeira vez, através do meu pai, né? Meu pai hoje em dia não tá mais aqui com a gente, mas ele escutava muito rap comigo, e escutava Racionais, eu sabia a vida louca, assim, tipo, com 9 anos de idade, e aí com 19 anos, 20, tipo, 10 anos depois, eu entro no mesmo selo que o Racionais. Então, é assim, eu falo, cara, o que que tá acontecendo? Como? Como isso? E, e hoje em dia, ver, ver o, o Mano Brown, ver o Ice, ver, ver a galera toda do Racionais, ver, a Lineker, e entre outros artistas, o Vino, o Danzo, a Vitória, que são artistas que eu consigo admirar muito, e realmente admiro, e ver que a gente, agora eu não sou mais somente fã, eu sou fã e colega de trabalho, sabe? E eu tenho o maior respeito por todos eles, e dá aquele gás de falar assim, pô, é possível, olha como a vida muda, e como as coisas acontecem, quando a gente menos espera, então, eu sou do interior da Bahia, eu não sou da capital, mas olha onde eu cheguei, onde eu tô, onde eu tô pisando, e a Bugnaip acreditou em uma menina, sei lá, de seis mil seguidores, e uma música no Spotify, por exemplo. Então, pra você ver que as coisas acontecem, quando você menos espera, acontece. Então, se eu já não pensava em desistir antes, agora eu não penso mais em desistir, é uma alternativa que não existe mais pra mim, sabe? De ver ali você sentar, ao lado de Iras, ao lado de Cairé, e você trocar uma ideia de vida, de profissão, de conselho, de amizade, de tudo, e frequentar os mesmos lugares que o Mano Brown, que o Vino, que o Danço, que a galera toda, tá? E você poder conversar, você poder interagir, você poder ver cara a cara, assim, pô, humanizar mais o rolê, sabe? Tipo, Felipe, tipo, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como você tá? Eu tô bem, você, sabe? Muito bom, muito bom, essa paixão. Eu não saio esperada pedindo um autógrafo, mas trocar uma ideia, assim, sabe? Muito massa. É muito gostoso e gratificante. E, rapaz, é verdade. Eu sou fã de racionais, né? Eu sou conhecida aqui como maloca, aqui por causa disso. Logo quando eu entrei aqui na rádio, Ice Blue, foi uns anos atrás, e aí eu fui fazer... Tinha três meses aqui, Ice Blue ia dar uma entrevista e eu falei, cara, eu não posso perder essa entrevista, então pedi a galera por favor, deixa eu participar. E pronto, fui conhecida como isso. Imagina o que deve ser, trabalhar junto, realmente. É massa ver sua paixão e eu imagino o que deve ser, trabalhar junto com os caras. Como você falou, bom dia, eu vou atrás. Eu nunca consegui tirar uma foto com o Mano Brown, por exemplo. As duas vezes que eu já vi ele foi quando ele tava saindo e quando ele tava tomando café na casa dele. Eu não ia falar, ô, Mano Brown, para de tomar café e tirar uma fotinha comigo. Nunca! Tem que fingir costume, né? Eu travo, gente, eu travo. É tipo assim, oi, oi, tudo bem, tudo bem? Boa noite, boa noite. Como você tá? Tá bem, tá tranquila. E aí, como é que você faz trabalho? Tá legal. Só isso. Fingindo costume. Fingindo costume, exatamente. Massa! E vem cá, você faz essa ponte, você é daqui, você falou que é do interior baiano, mas na sua bio, por exemplo, tem Bahia, São Paulo, e aí você vive nessa conexão lá pra cá. Como é que funciona isso? É, a bio tá lá pra mandar job, né? Aquela coisinha, táticas, né? A galera tá vendo ali, de São Paulo, ah, Duquesa da Bahia, não, mas pode contratar em São Paulo também. Tô se tratando. E quem quiser? Quem quiser contratar? Mas na hora me confunde. Nada, nada. Ó, quem quiser contratar ou acompanhar o seu trabalho a partir de agora, faz como? Quais são suas redes sociais? Olha, vocês podem ir lá no Instagram, arroba duquesa, underline, underline, underline. Mas se você procurar duquesa, já acha lá. Arroba duquesa. E tem lá também o e-mail na bio, produção duquesa, arroba gmail.com. Pode ir lá, manda job. Mas eu tô em São Paulo, eventualmente, é muito quando tem, por exemplo, clipe e e e eu preciso ir a São Paulo. Ou então, alguma das vezes, alguma marca quer e aí me encaixam lá em algum cast, alguma coisa do tipo e aí eu preciso me deslocar. Assim como Salvador também. Trabalhei em Salvador esse último final de semana, gravando com alguns artistas em alguns estúdios da galera daqui. E é isso. A gente vai, a gente vai indo onde o trabalho chama. Boa, boa. Duquesa, obrigadão por essa conversa, sorte, sucesso. Muito massa seu trabalho. Valeu. Obrigada. Um beijo, gente. Obrigada pelo convite. Espero que gostem. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade aqui. Foi muito massa esse papo. Obrigada.